Música Telefone Sakura Minha ultima Caralho Ah ele não perde Aaaaah Aprendou a cara Ele vai apertar F na bomba Doidão Ele vai apertar F na bomba 30 segundos left Cutting through Spike Planted I'm back Aaaaah Gente Você falou Essa*** Como que era l inappropriate Semana Sei difícil Older Talvez